A série Monster Hunter está prestes a completar o seu 20º aniversário. Tivemos uma rara oportunidade de ouvir diretamente do seu produtor, Ryuzo Tsujimoto, algumas curiosidades e bastidores muito legais que vocês fãs, eu tenho certeza que vão curtir. Eu separei pelo menos 8 curiosidades para vocês conferirem neste vídeo, beleza? Então, se você quer saber mais sobre isso, vem comigo! Salve galera, Leps aqui e antes de entrar nos detalhes do vídeo, eu gostaria de fazer um pequeno desafio. Deixe aí nos comentários qual o seu monstro favorito da franquia Monster Hunter e deixe um chute aí, um palpite na opinião de vocês, qual é o monstro favorito aí do Ryuzo Tsujimoto, produtor da franquia. Eu vou estar respondendo no decorrer do vídeo, beleza? Então, bora lá! Depois de um tempo afastado de vários eventos presenciais, finalmente pudemos ver novamente os produtores da franquia Monster Hunter fazendo presença em um evento que aconteceu na Gamescom Ásia, onde rolou uma entrevista com muitos pontos legais, pessoal. E antes, deixa eu relembrar aí pra vocês quem é o Ryuzo Tsujimoto. Ryuzo Tsujimoto é o produtor da série Monster Hunter e supervisiona a franquia desde o Monster Hunter Freedom 2 em 2007. Tornou-se o principal rosto público da série, é conhecido pelo seu amor pelo martelo e também é diretor corporativo, chefe de jogos de consumo, chefe da divisão de desenvolvimento 2 e da divisão de desenvolvimento mobile online da Capcom. Primeira curiosidade é sobre como Monster Hunter conseguiu manter a sua relevância por tantos anos, sendo ela a franquia pioneira desde 2004, começando com esse gênero de ação e caça. O Ryuzo atribuiu o sucesso da franquia ao amor que os desenvolvedores colocam na criação desses jogos. Eles gostam também de trazer sempre novos conteúdos e também novos jogos sempre que possível, isso durante os últimos 20 anos. E o fluxo constante de lançar um novo jogo a cada 2 anos também foi muito importante para manter a relevância dessa franquia por tanto tempo. Outro ponto curioso citado é que eles não vão até jogos semelhantes procurarem ideias e inspirações para Monster Hunter. Ao contrário disso, eles olham para Monster Hunter como um gênero em si e pensam como podem evoluir a franquia e os jogos a partir deste ponto. E que na visão dele, a chave do sucesso é exatamente essa, quando eles se unem como equipe e pensam sobre os jogos da franquia Monster Hunter como uma série e como eles enxergam essa série no futuro. E a partir dessas decisões, isso foi o que trouxe a franquia até o ponto em que ela está hoje e com o reconhecimento crescente que ela recebe. Outra curiosidade é sobre como eles decidem quais monstros trazer de volta. Sei que muitos de vocês devem ter essas dúvidas e algo que me chamou a atenção é que o Rioso pontuou que a popularidade dos monstros é muito importante. Eu já até cito aqui o Lagiacros, que é o monstro do momento, né? Que fez um sucesso enorme ali na terceira geração e agora todos querem ver ele retornar em seu esplendor com as novas tecnologias, nessa nova engine, com os novos gráficos aí, pós o sucesso de Monster Hunter World Iceborne. E vale lembrar também o Fatalis, que depois de tantos pedidos, foi um monstro incluído ali no final do Iceborne que se tornou a minha batalha favorita de todos os jogos, de todos os tempos. Ficou muito bem implementado a batalha do Fatalis, né, pessoal? Quem não enfrentou, ou quem jogou Monster Hunter World Iceborne e não chegou até o Fatalis, é como se você nem tivesse jogado esse jogo. Tem que jogar e tem que enfrentar esse monstro. Se você conseguir derrotá-lo solo, então, realmente é uma experiência memorável. Mas ele citou ainda, galera, que o monstro precisa se enquadrar, tá, na temática do estilo do jogo, é um ponto importantíssimo. E olhando pro Monster Hunter Rise, por exemplo, eu não enxergava um Devil Joe da vida chegando, porque na minha visão não batia muito a temática, o Devil Joe não se encaixava muito ali na proposta do Rise, que é um jogo um pouco mais compacto, os cenários são mais compactos também, né? E de fato, faz muito sentido, o Devil Joe não veio nesse caso, né? Eles pensam também sobre o equilíbrio entre vários tipos de monstros, os tipos de esqueletos, as fraquezas de monstros, eles tentam fazer um equilíbrio geral de tudo isso, né, pesando todos esses fatores e vão escolhendo também, baseado a quanto tempo um monstro não retorna, tudo isso é levado em consideração. Outra curiosidade é sobre o conceito de novos monstros e também se monstros que foram descartados no passado podem retornar agora em futuros jogos. E o Ryozo confirmou que sim, eles vão adicionar conceitos de monstros que foram descartados no passado. não quis revelar no momento, né, quais monstros seriam esses, mas ele deixou essa questão para o futuro. Mas ele revelou que alguns conceitos e os avanços tecnológicos não eram suficientes na época, ou até mesmo no momento, que essas ideias são guardadas até que haja ali uma evolução técnica suficiente para que eles consigam implementar, ok? E eles disseram que quando isso acontecer nos jogos, ele vai revelar para todo mundo, olha, essa ideia aqui a gente não conseguia fazer naquela época, mas agora a gente consegue. A própria Batalha Aquática pode entrar nesse tópico também, né, galera? Porque a gente tinha uma limitação tecnológica, ainda assim a Capcom fez um bom trabalho, mas com essa evolução que tivemos, acredito que a Batalha Aquática pode ser refinada, pode ser mais divertida, pode ser mais gloriosa e chamativa em um futuro jogo. E é por isso que todo mundo quer ver essa evolução, quer ver também a Capcom trazendo isso de volta, como eles conseguiriam evoluir esse conceito. O que vocês acham disso? Vocês gostariam de ver? Deixem aí nos comentários. A quarta curiosidade é sobre bastidores e desafios que a equipe de desenvolvimento teve ao longo desses 20 anos. O Rioso lembrou de dois jogos, Monster Hunter Freedom United e também Monster Hunter World Iceborne. Em especial com Freedom United, ele revelou que esse jogo teve apenas 10 meses para ser desenvolvido, e que foi muito desafiador conseguir entregar esse jogo nesse tempo, e algo que me surpreendeu bastante, porque apesar desse curto período para desenvolvimento do Monster Hunter Freedom United, ele se tornou um dos jogos favoritos da galera. Aqui no Brasil esse jogo é muito amado, por exemplo. E na gringa também, né? E é bem curioso que ele foi feito em apenas 10 meses. Isso me lembrou também o Zelda Majora's Mask, que foi um jogo feito num período curtíssimo após Ocarina of Time, e teve um sucesso absurdo. Não parou por aí, ele citou também o Monster Hunter World, porque foi um momento em que a Capcom retornou aos consoles de alta especificação, eles estavam fazendo jogos para portáteis, fazendo também para Nintendo, cujo foco nunca foi em jogos mais realistas, e no Monster Hunter World eles tiveram que dar um salto, né? Subir o nível, e também foi bem desafiador conseguir lançar o jogo pela primeira vez, de forma global, pois Monster Hunter geralmente era lançado primeiro no Japão, depois de um tempo chegava no ocidente. Dessa vez eles lançaram de forma global, um jogo que se tornou aí o jogo mais vendido da história da Capcom, né? Então, não tem nem o que falar. Foi difícil, mas felizmente eles conseguiram e trouxeram uma obra-prima para nós. Quinta curiosidade sobre o porquê Monster Hunter World Iceborne se tornou o jogo mais vendido da história da Capcom. O Ryoza atribui o sucesso do game à tentativa da equipe em fazer desse jogo o game mais acessível possível, tanto citando já o lançamento global que eu comentei, mas também eles trouxeram várias melhorias de qualidade de vida, né? Como você tem os mantos, por exemplo, que facilita bastante, você pode usar uma poção enquanto o personagem se move, que não era possível antigamente, tem área de treino, aqui no Brasil recebemos legenda em português, tem vários tutoriais e várias outras coisas que tornaram esse jogo mais acessível, né? Ele enfatizou também que esse sucesso não veio do dia para a noite, teve muito esforço da equipe e atribui o sucesso a todo esse esforço que foi empregado na evolução da série aí durante os últimos 20 anos. A sexta curiosidade é sobre como o Monster Hunter World pode pressionar a equipe, se existe alguma pressão para que os próximos jogos tenham o mesmo sucesso, se tem que ser igual ao Monster Hunter World, se ele se tornou o padrão. Ele comentou que não sente nenhuma pressão em relação ao Monster Hunter World, citou também que o jogo não é o padrão da série, que eles estariam sempre comparando, mas a questão mais importante para eles e que realmente desafia a equipe é pensar qual o avanço eles enxergam para os próximos jogos e quais os desafios eles vão ter para conseguir dar vida a essas coisas. E também cita um aprendizado muito grande dentro da Capcom, porque a Capcom tem um grande histórico de bons jogos de ação e que eles compartilham muitas informações internas, então se houve ali um avanço em uma mecânica, por exemplo, de Street Fighter, eles conseguem utilizar esse aprendizado e tentam aplicar esse aprendizado em outras franquias, como é o caso de Monster Hunter. Para mim isso faz muito sentido, eu já olhei para Monster Hunter algumas vezes e pensei no timing, em como eles fazem as coisas diferentes de muitos outros Action RPGs. Para mim hoje não tem nenhum Action RPG no mercado que tenha um combate tão avançado como Monster Hunter, mesmo a From Software que faz algo muito bem feito, não está nesse nível ainda, né? E também, pessoal, eu olho ali, consigo enxergar algumas coisas que Street Fighter faz muito bem no seu combate, a gente pode olhar também para um Dragon's Dog, mas a gente vê algumas ideias de Monster Hunter, enfim, dá para enxergar nos jogos da Capcom esse aprendizado compartilhado que as franquias têm, e isso é muito legal. A curiosidade número 7 é sobre um momento memorável, tá? O Hioso citou a participação em um evento no Japão, na época do Monster Hunter Freedom United, mais especificamente a época de lançamento do jogo, e um fã o abordou e pediu uma missão, onde ele pudesse enfrentar dois Haijangs, e o Hioso disse que assim que ele retornou para o escritório, foi a primeira coisa que ele fez, e é por isso que a gente tem agora várias missões enfrentando dois Haijangs em vários jogos da franquia, tá galera? Então, se você odeia essas quests, agradeça a esse fã que pediu a ele isso lá na época do Freedom United, é bem legal saber também desse bastidor. Curiosidade número 8 é sobre a importância que o feedback dos fãs têm, eles falaram que estão sempre ouvindo feedback nos eventos presenciais, mas mais que isso, eles analisam todo o feedback online, tá? A Capcom tem vários escritórios regionais, da qual no Brasil a gente tem a Capcom Brasil, vocês já devem ter reparado, após todos os eventos, a Capcom compartilha ali um link, para que você possa dar o seu feedback sobre o evento, ali você pode falar sobre o jogo que foi mostrado, sobre o jogo que você está jogando, e esse feedback é devolvido para eles, tá? Então, você tem o gerente de comunidade aqui, que repassa esse feedback, eles recebem tudo isso, e com isso eles têm o feedback dos fãs do mundo todo. Então, se você ainda não faz isso, pessoal, nessa curiosidade, você sabe que isso é importante. Então, sempre que rolar um evento da Capcom, vai lá, segue a Capcom nas redes sociais, no Twitter, eles sempre mandam esse link para você preencher, ok? E deixe ali a sua opinião, porque a sua opinião vai chegar até os produtores da série, ok? E algo que você reclamou, pode ser corrigido em futuros jogos, então é importante pra caramba. E agora, apenas como menções honrosas, o Ryozo comentou que ele sempre joga bastante os jogos que ele produz, ele já é HR92 no Monster Hunter Now, por exemplo, quem tá jogando sabe que HR92 é muito difícil de chegar. Eu perguntei pra vocês no início do jogo, né? Qual o seu monstro favorito? E um dos favoritos dele, galera, é o Kezu. Isso me assustou. Ele disse que adora o conceito do Kezu, que é um monstro bizarro, né? Em Monster Hunter. Ele disse também que tem muitas coisas que podemos aí esperar dos 20 anos da franquia Monster Hunter, tá? Que apesar de eles não terem anunciado muitas coisas ainda, você pode esperar muitos anúncios pra esse aniversário e nos deixa aí muito felizes, né? Inclusive, quais jogos vamos receber? Será que é o Monster Hunter 6? Será que vai rolar coletâneas de jogos? Eu falei sobre isso, dei meus pitacos aqui nos últimos vídeos. Você pode assistir esses vídeos aqui no card que eu vou deixar no final. Gostou desse vídeo? Não esquece de deixar o seu like, deixa aí também nos comentários a sua opinião sobre as curiosidades que você mais gostou. Se quiser apoiar o canal, você pode se tornar um membro apoiador, ajuda demais. Eu vou deixar aí também o meu agradecimento, o seu nome aí no final do vídeo, beleza, pessoal? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau.